Um vez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês que eu não sei o que chorar Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar, não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão, não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Me fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês que eu não sei o que chorar Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar, não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão, não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão, não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração